Música Meu nome é Rogério Gomes da Silva, né? Eu tenho 42 anos e trabalho na Comurgui há 18 anos. Música Meu nome é Fábio, tenho 41 anos, né? Sou servidor da companhia de organização Comurgui. Estou trabalhando aqui há 15 anos. Música Meu nome é Sérgio Rodrigues do Nascimento, tenho 47 anos, sou atendente aqui na Comurgui há 25 anos. Leandro Al Silveira, eu tenho 47 anos e trabalho na Comurgui há 25. O trabalho deles impacta a vida de muita gente, de várias formas. A minha função aqui na Comurgui, aqui no Viveiro Redenção, aqui é... Eu coloco terra nos vasilames, né? Nos saquinhos para o canteiro, né? Para as mulheres plantarem. Eu também cantero. E esse serviço de canterar é mais para a pessoa que enxerga, mas eu consegui fazer serviço só contato. Nós aqui da psicologia, então, atendemos de primeira instância o servidor. E aí, com isso, a gente tem uma extensão para o familiar, né? De primeiro grau, né? A esposa e o filho, né? Então, tem casos, outros casos esporádicos que a gente abre uma exceção e depois encaminha, né? Para as outras universidades, está dando andamento no atendimento, né? Então, tem casos que chega para a gente, a gente tem que atender como urgência, né? Então, mas o foco é breve focal, né? É dar esse atendimento breve para o servidor que está em sofrimento no local de trabalho. Eu sou atendente, né? É que eu faço ligação, eu transfiro. Aqui eu escuto, o pessoal faz as reclamações e eu transfiro aqui para as meninas, né? E também, assim, dentro da minha possibilidade eu tento resolver. Com baixa visão ou cegueira total, a percepção deles vem do toque, das letras grandes, dos sons. Bom dia. Sérgio. Ah, você quer solicitar o serviço de cada treino? Sim, sim. Leandro, Fábio, Rogério e Sérgio fazem parte do quadro de funcionários com deficiência visual da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurq. Carregam na bagagem da vida muitas histórias de luta e conquista. Eu nasci com glaucoma congênito, né? Só que, assim, foi descobrir, eu já tinha 7 anos. E aí, fez o tratamento até os 15, né? E depois dos 15, aí já não teve jeito mais, né? Não conseguiu paralisar a glaucoma. Foram 14 cirurgias, né? Inclusive, algumas até foram, na época, era experimental, né? Mas, depois dessas 14 cirurgias, não teve mais jeito. Aos 13 anos, eu fui diagnosticado com glaucoma congênito. Aí, dos 13 anos até os 42 anos, eu vim perdendo a minha visão pouco a pouco. Assim que eu entrei na Comurq, eu era baixa visão. Aí, agora eu tenho 6 anos que eu tô cego total. Segundo a pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2019, o Brasil tinha cerca de 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Só 37% desse público estava no mercado de trabalho. É um índice pequeno quando se leva em consideração que o emprego é uma forma de se investir na saúde mental das pessoas. Há dois tipos de cegueira, assim, a pessoa que nasceu cega, né? E a pessoa que fica cega, enxerga e fica cega. Geralmente, essas pessoas que enxergam e ficam cegas, elas desenvolvem depressão. E quando eu fiquei cego, eu não parei no tempo, eu não fiquei em casa. Eu procurei trabalhar para não desenvolver esse quadro de depressão. E o serviço me ajuda a não ter depressão. Você aprende a cada dia, todo dia. Você aprende a desempregar melhor o seu serviço. Você aprende a viver com os colegas, do trabalho. E você, a cada dia, assim, aprende que você pode fazer muito mais. Basta você querer, basta a gente acreditar. Porque, assim, na vida, nós temos acréscimo e decréscimos. Nem o dedo das mãos são iguais, né? Cada pessoa, numa área, ela tem um dom que ela pode desempenhar mais, né? Então, o trabalho, para mim, ele é muito importante. No sentido de que eu sou uma pessoa realizada. Fora da função registrada na carteira de trabalho, eles são atletas e artistas. Às horas vagas, sempre quando tem algum festinho, alguma coisa, eu canto, né? E quando meu irmão morava aqui em Goiânia, ele é cantor. E no show deles, eu cantava junto com ele, né? Dava uma palinha lá. Então, assim, sempre quando tem oportunidade, eu gosto de cantar. Eu faço peças de MDF, né? Escultura de madeira. No caso, faço muito caixa personalizada, com coração, desenho, né? Porta-caneta com caixinha, porta-treco, suporte para celular. Essas coisinhas, assim. Nessa trajetória de vida, muitos desafios. Dentro e fora de casa. Nós, lá em casa, somos as três pessoas com deficiência. Então, assim, quando o meu filho nasceu e foi diagnosticado que ele ia ser uma criança com deficiência, foi um choque muito grande para nós, né? Para minha esposa mais ainda, porque a gente idealizou uma criança perfeita. E ela não veio perfeita. Então, só que é o que acontece. Volta lá atrás. A gente aceitou a deficiência da criança. Para a gente fazer as coisas no dia a dia, é normal, né? Tranquilo. Agora, o mais difícil mesmo, o desafio que a gente enfrenta é a acessibilidade. Que em Goiânia mesmo é complicado. O que que falta? São pisos táteis? Até respeito das outras pessoas também? O que que falta para você? Respeito das pessoas e calçada, né? Que não tem. O piso tátil, ele serve como guia. Para a gente andar nas calçadas. Só que, onde tem piso tátil e a calçada é irregular, não funciona. E aí, no caso, a gente tem que usar como guia o meio fio. E aí, complica, né? Porque muitas vezes tem carro parado, você tem que contornar o carro para o lado da rua, porque não tem jeito de sair para a calçada. Aí, fica complicado para nós. Eles querem ser respeitados, ter os direitos garantidos para conseguirem realizar seus sonhos. Eu quero, né, assim, às vezes lá fora prestar um outro concurso, né? Também, assim, para a gente crescer a cada dia, né? Eu vou terminar meu curso de graduação, né? Licenciatura em Pedagogia, né? E pretendo ser professor de Braille, visto que tem poucos professores nessa área, né? De Braille. E história também, né? Vou ser professor de história e Braille. Eles querem ser vistos. Uma pessoa, né? Assim, não 100% normal, vamos dizer assim, né? Mas como uma pessoa que faz parte da sociedade, né? Igual a qualquer outro, né? Para serem felizes, fazendo o que quiserem. Já feliz com o teu amado Eis aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracassos Creias que ainda que posso ajudar Uhul! Ué, ué!